Sexta-feira, né? Será que ele já chegou à casa do nosso telespectador? Ah, chegou. E tá comendo arroz. Noi, é fofinha mesmo, hein, Fred? É a rosca que a Cecília mostrou. Eu já experimentei essa rosca, ela é deliciosa. Hum, pode trazer pra mim. Exatamente. É, não, pode deixar que eu vou levar um pedacinho. Tem que tapar oé aí? Tem, né? Vou levar uma vasilhinha pra Manoela. Ó, Manoela, o tanto que ela é fofinha. E cremosa. Eu nunca tinha visto uma rosca desse jeito, não. Cremosa, cremosa, cremosa. Bom, nós já chegamos aqui, Mano. Essa, na verdade, onde nós estamos, é uma casa-empresa de família. Nós estamos aqui com essa família que faz parte dessa empresa já há mais ou menos sete anos, né, Robson? Que vocês estão trabalhando juntos. E aqui só não contrata ninguém de fora? Não, contrata, mas no momento não tá contratando. Só família? Só família. Agora, como é que é trabalhar? A gente junta de família, dá umas trenta de vez em quando, não? Porque grupo de família já não funciona? Não, tranquilo, tranquilo. É tudo família de boa. O que você faz aqui na empresa? Sou cortador de roupa. A gente corta roupa pro pessoal da 44. Então, vocês que fazem os cortes pro pessoal da 44 aqui, todo tipo de roupa? Vários lojistas da 44, a gente corta pra eles. Agora, de tanto trabalho contigo aqui? Trabalha minha tia Dalva, trabalha meu primo Paulo, meu primo Carlos, minha tia Valdete. Rapaz, você fala pra mim que não dá treta assim, não? De vez em quando? Não quer um agarrar no pescoço do outro, não? Ah, a tia, de vez em quando, ela fica meio brava, porque a tia, você sabe, a tia, você sabe, a tia, você sabe, mas de idade, ela fica mais brava um pouco. Agora, deixa eu apresentar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu conversar com ela aqui, João, deixa eu passar por trás aqui do João, porque, levanta aqui, meu amor, pra falar comigo, você é quem? Edna. A Edna é tia? Mãe do Robson. Você é mãe do Robson. Irmã da Sebastiana? Cunhada. Cunhada da Sebastiana. Aí, aqui, trabalha quem tanto? Seu filho, sobrinho? Meu filho, sobrinho, minha cunhada, a outra cunhada, é um bocado de gente. É muita gente. É. Negotivo. Agora, vocês, todo dia, tá todo mundo aqui, trabalha de segunda a sexta. É. É. Agora, você faz o que aqui? Eu? Só vem de vez em quando, eu sou costureira. Ah, você é costureira. Vem mesmo encher o saco dos outros aqui, do Fih, né? Vamos lá, é. Tem coisa melhor, não, né? Ainda mais com o filhão aqui. Agora, o que é bacana disso aqui? Porque é o seguinte, hoje a gente fez tomar um café aqui, eles trabalham juntos aqui, Manu, fazer esses cortes de roupas, que é a tal, é a corta pra mandar pra facção, né? Pra facção fazer as costuras de roupas. E aí, a gente começa a falar, inclusive, do tanto que gera emprego, né? Há 44, aqui são quantas pessoas trabalhando em média? Você falou? Cinco pessoas trabalhando em média. Então, é geração de emprego pra cinco famílias que vêm pra cá também. E aí, hoje, a gente trouxe o kit da Delicata, que o Joãozão tá mostrando aí, pra que a gente possa tomar esse café da manhã. Agora, eu cheguei aqui, o filho da Sebastião não tinha feito café ainda não. Vem comigo aqui, cadê ele? Aqui, ó. Vem cá, Joãozão. Vem cá, ele tá fazendo café. Você que é o filho da Dona Sebastião? É, eu mesmo. Aí, você correu pra fazer o café. Aí, tem que fazer, né? E deixa eu te contar, você já fez café alguma vez, meu filho? Já, já. Porque na hora que eu cheguei, ele correu pra fazer o café. Eu falei, será que ele sabe fazer café? Sabe? Deixa eu ver como é que você tá fazendo aqui. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Esse aqui? Mas tá parecendo é chá, olha isso. Cadê o pó? Não botou o pó ainda, não? É, tem que esperar ferver, né? Ah, tá bom. Ah, tá bom. É porque eu não sabia, não. Vai botar o pó do café aqui. Aí, aqui é a cozinha de vocês. Vocês almoçam aqui? Almoço aqui. Você tá aqui desde quando? Ah, desde sempre. Novinho. Desde novinho. O que você faz aqui? Você é o gerente? Porque você é o filho da dona, tem que ser gerente. Não, mas eu trabalho mais na parte do corte também. Eu sou cortador. Você é cortador também? Isso. Ah, Manuela, deixa eu fazer um negócio. Vamos comigo lá? Desculpa aí. Vocês ficam lá no café aí? Você olha o café pra nós? A gente olha o café. Ah, deixa eu falar. Vocês moram aqui? Esse lote é da família, é? Não, esse lote é de outra mulher. Ah, é de outra mulher. Vem comigo aqui. Manu, deixa eu fazer um desafio pra Manuela. Olha que mesa bonita aqui, ó. Olha essa delícia. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. João, vem comigo aqui. Olha o degrauzinho aí, que eu quero fazer um desafio pra Manuela. Porque olha o tamanho da responsabilidade, Manuela, aqui na empresa. O pessoal aqui, ele faz os cortes de roupas pra mandar pra 44 ali. Aí, Manuela, eu tava vendo aqui o tanto que os caras são especialistas, porque eles fazem os cortes nessas peças aqui. E aí, eu perguntei pra ele se eu podia testar corta novo e ele falou assim, mas nunca, meu filho, porque se você errar esse corte, nós perdemos esses panos tudo aqui, ó. Aí, Manuela, o que você acha? Ele deixa ou não deixa eu fazer o corte? Claro que não. Claro que não. Ele não é doido? De jeito nenhum. Não, mas ele... Pois é. Manuela, deixa eu te contar. Ele faz, numa tranquilidade, parece que ele tá passando faca quente na manteiga. Tem quantos anos de experiência, meu irmão? Ah, já chega uns quase 20 anos. 20 anos? Ah, então esquece. Tem que tomar cuidado. Você já errou algum corte? Já. Mas isso é muito tempo. E aí, mas quando erra assim, aí é prejuízo? Não, aí você tem que dar um jeito de consertar. Se não der, aí é prejuízo. Mas a gente consegue consertar. Convença o prejuízo? Você consegue, né? Eu acho que se eu meter esse negócio aí, eu vou cortar errado. Eu posso cortar só um pedacinho? Ah, fala, Manu. Mas o que eu queria entender é o seguinte. Corta tantão de tecido tudo junto, não dá pra cortar de... É porque é pra ganhar tempo também, né? É por isso que quando erra, perde um monte. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, vamos cortar do outro lado pra Manuela ver. Vem cá. Eu não vou cortar, não. Eu juro que eu não vou cortar. Vem cá, vem comigo aqui, ó. Meu Deus, Deus livre. Ele vai cortar pra você ver, Manuela. É, não, eu não vou meter a mão nesse negócio, não, porque eu posso dar prejuízo aqui, ó. Pra mostrar, tá vendo essa risca aqui? Esse aqui é o modelo. Nessa aqui é a forma. Ele tem que cortar... É o quê? Vestido. É o quê? Esse aqui é vestido. Esse aqui é um vestido. Dá pra mandar um pra Manuela? Deixa eu ver. Dá, é bonitinho. Ela vai usar. Desse aqui. Faz o corte pra Manuela ver como é que faz. Quantas peças tem aqui? Aqui tem 112 de cada modelo. São quatro modelos que tem 406 peças. Meu Deus. 406 peças. Se errar, é prejuízo. Vamos lá. Esse pedaço aqui é cortar? É lixo. Esse aqui chama de lixo. Eu posso cortar o lixo? Pode. Posso? Vamos testar, Manuela? Ao vivo? Ele vai fazendo ele vivo. Vamos lá. Segura o microfone aqui pra mim. Como é que liga? Liga aqui. Uai, mas não segura. Põe a mão. Jesus. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Ah, pô. Gente, cheque. Ai, que medo. Eu não sei vocês. Minha mão tá suando aqui. Aê, foi. Rapaz, deixa eu te falar. Pensa o medo de errar agora. Não havia o professor. Quatrocentas e... Quatrocentas e seis peças. Quatrocentas e seis peças. Não, e vem ver o tanto que eu cortei errado. Ô, Manuela, olha o tanto que eu cortei errado. Olha aí, ó. Olha a linha. Ah, agora sim. Vou fazer o seguinte, meu irmão. Isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ir tomar o café, que é meu lugar lá. Deixa isso aqui com os profissionais. Vamos tomar o café. Manuela, um abraço pra você. Dá um tchau pra Manuela, todo mundo aí, ó. Manuela, um abraço pra você. Deixa com quem sabe. Eu vou é comer, que é a minha parte. Bora comer lá, meu irmão. Tchau, Manu. Tchau, meu querido. Que bacana isso, né, gente? A gente não faz ideia de como é que funciona, né? De repente cortar isso tudo de uma vez. Mas é o que o Fred falou, né? São anos de experiência. Então, ele consegue fazer ele com tranquilidade. A gente não imagina o processo que tem por trás de cada coisa, né? São vários famílios. Se vocês verem, passa por um processo. Primeiro, pela parte de confeccionar o tecido, né? Tingir o tecido que seja. E depois cortar, depois costurar e por aí vai. Depois vender e a gente usar. Obrigada, adorei, viu? Obrigada, Fred. Um beijo pra essa família querida que nos recebeu aí com tanto carinho.